Saúde da Voz foi o tema trabalhado em sala de aula pela professora Bruna Pimenta com os alunos do oitavo ano da Escola Unigral. Bom, a voz é uma ferramenta de trabalho muito importante em praticamente todas as profissões, né? As nossas cordas vocais dão um duro danado, até no bate-papo como a gente está tendo agora, né? Visando isso, esse cuidado que temos que ter com a voz, principalmente agora que está começando o inverno, a Tatiana, que já é uma grande parceira nossa aqui do Colégio Unigral, ela veio para estar dando umas dicas, direcionando, trazendo mesmo para a vivência, o que a gente aprende dentro da sala de aula, mas um pouquinho aqui fora da sala de aula mesmo, como a profissional, né? Que chega muito melhor no aluno. Em cumprimento à aula, a fonoaudióloga Tatiana Ipaterline conversou com os alunos na manhã dessa terça-feira. Bom, a gente trabalha muito a questão do diagnóstico precoce, de prevenção, tá? A moçada hoje está precisando muito, assim, dessa app, né, de prevenção mesmo, porque eles têm os hábitos muito nocivos, né? Que é o gritar, o pigarrear. Então, começando desde cedo, eles acabam engrenando aí na questão de prevenção. Então, é isso que a gente busca, um diagnóstico precoce, né, para já tratar os problemas de voz, para eles não darem maiores consequências lá no futuro. O assunto despertou curiosidades de toda a sala, que não perdeu a oportunidade de fazer perguntas. Alô, que mora fica normal, mora alô, que mora fica normal, é tudo mal. Até você entrar no seu padrão de voz definitivo, tá? E isso se chama muda vocal. Tem hora que você vai falar mais fino, tem hora que você vai falar mais grosso. A aluna Maria Rita até nos explicou o que aprendeu em sala de aula e também na palestra. Eu achei bem importante, porque aí vai ser uma forma da gente prevenir de ter esses problemas, da gente saber como a gente tem que cuidar a nossa voz do jeito certo. A gente não pode praticar o pigarro, que é de fazer assim, que faz muito mal. Que a gente não pode comer algum tipo de alimento. Ah, várias outras coisas para a gente não perder a voz na hora de sair do banho, não pisar direto no chão gelado, porque você vai estar, o seu corpo vai estar quente e algumas outras coisas. Beber água, alimentação saudável, sono regular, momentos de lazer e atividade físicas, evitar cigarros e bebidas alcoólicas, também contribui para uma boa produção vocal. Dicas que foram transmitidas. A gente vê uma profissional falando melhor sobre essa parte que a gente está estudando e eu achei interessante também que ela fala sobre os estágios da nossa voz, que a gente começa com uma voz diferente, aí na fase adulta a gente fica com uma voz muito mais diferente do que a gente está agora. No encerramento, a fanodióloga apresentou as consequências de não cuidar bem da voz e realizou junto aos alunos exercícios que podem ser aplicados no dia a dia. Horário e duas anti-horário. Tenta concentrar. Desce. Eles perguntam, são interessados. E assim, a gente já está vendo, estamos colhendo alguns frutos já, né? Que a palestra anterior foi a respeito do uso do fone de ouvido. Então, eles já manifestaram que não estão usando ou que diminuiu. Então, a gente está colhendo bem os frutos. É uma turma muito participativa. A Bruna também, a professora, né? Ela sempre induz isso, as aulas bem dinâmicas. Eu acho de fundamental importância, né? Está tendo esses programas dentro de escola. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.